De Champa Estamos aqui diretamente da cidade de Itambé Pernambuco Aqui não é Pernambuco não? Divisa Divisa do Pernambuco para Paraíba Num restaurante de Inácio Ao lado do meu amor Ao lado do meu amor Calma, vou concluir Essa aqui é Rafaela Rabelo para quem não conhece Olha o olhar dessa mulher como é Coisa linda A Gota Serena Mas também agora E aqui ao lado da minha amiga Madame Fala o nome amor Branca Divulgadora da Gota Serena Propaganda da Gota Serena Eu vou dar espaço Liga aí o nome da Gota Gota Serena Menino E o meu amigo parceiro, irmão Rodriguinho Tá na ativa, né macho? É nóis Solteirinho de novo Fazer o que? Do jeito Ei, vocês que tiverem Vocês que tiverem solteiro aí no meu grupo Muita mativa, viu? Muita serena Mas também agora O que tem a ver, Rafaela? Tu é estrela, caralho Tem que olhar para tu mesmo Tchau Tchau